Olá, eu me chamo Ana Freitas, sou aluna do curso Como Superar Nós Narcissistas. Como foi abordado na proposta, eu vim contar um pouco do que o curso fez de mudança na minha história. Eu não conheci o tema sobre narcisismo, mas participei de um projeto chamado Clínica Noa, Clínica da Alma. Ele acontece na Igreja Mananciais, em Macaé, Rio de Janeiro. E lá foi abordado, pela primeira vez, esse tema para mim. E eu me encaixei, me identifiquei, vi que a minha mãe sofria desse problema e procurei saber mais sobre o caso. E mergulhei durante uma semana no YouTube, através dos vídeos da Virgínia. E pude ter mais tranquilidade em começar a curar as feridas. Através desse projeto, algumas irmãs se sensibilizaram para o meu caso e resolveram lidar de presente o curso treinamento. E aí eu comecei a me aprofundar mais ainda, a ter propriedade sobre as minhas feridas. Com isso, eu me tornei palestrante nesse projeto. Hoje sou estudante de psicanálise e abordo esse tema. Mensalmente, são aproximadamente 100 pessoas que passam por essa clínica. E 90% dos casos se identificam e têm a oportunidade de, através da nossa clínica, através do nosso projeto, ter a cura. Na nossa igreja, a gente abraça essas pessoas. Na nossa igreja, a gente consegue ter um acompanhamento com essas pessoas. Dar suporte a elas. Tem pastores, pastora Elisinha. Ela está sempre atenta a tudo que tem. Não só sobre esse assunto, relacionamentos abusivos, abuso, entre outros, onde a sociedade e a igreja, principalmente, não querem abraçar. Mas nós decidimos amar essas pessoas e curar, através de Jesus, todos os feridos que elas trazem e acarretaram pela história dela. Então, esse é um pouquinho da minha história. É um pouquinho...